Falou que quer meu coração, parece que tá chonadão Eita, amor, supera, figura a emoção Roma, que papo é esse de beijar na boca? Roma, melhor você parar de brincadeira Calma, amiga, eu vou lhe ver o que tá acontecendo Ele só quer me ver descendo Desde que desde o remexo Desde que desde o remexo Mas não pode tocar Quando eu mexer é pá-pá-pá-pá-pá Quando eu mexer é pá-pá-pá Desce e desce, remexo Desce e desce, remexo Mas não pode tocar Quando eu mexer é pá-pá-pá-pá-pá Quando eu mexer é pá-pá-pá Eita, amor, supera, figura a emoção Quando eu mexer é pá-pá-pá-pá-pá Quando eu mexer é pá-pá-pá Eita a Miami Eita a Miami E aí